E é isso aí, boa noite pessoal, hoje quinta-feira uma live muito especial falando sobre training Camping, é uma live pra lá de especial, o Training Camping nos Estados Unidos, o maior celeiro de natação mundial, é um tema muito bacana, teremos convidados o nosso editor-chefe, coach Alex Puceldi, temos aí o coach Rodrigo, e ainda vou chamar mais um técnico que é o coach Guilherme, que já já ele entra aqui, a Catarina já vai me ajudar, coach Guilherme, se você estiver assistindo a live, é só você mandar uma solicitação que eu aceito, pra gente começar falando de Training Camping, é uma das coisas mais legais que tem na natação competitiva, é o Training Camping, né, que fase, melhor fase da vida mesmo, conhecer lugares novos, língua importante, competição internacional, como é legal o Training Camping, né, e na minha frente tem dois veteranos aí pra falar de Training Camping, né, enquanto a gente não recebe o coach Guilherme, eu dou boa noite pro meu padrinho, coach Alex Puceldi, boa noite coach. Boa noite Patrick, boa noite coach Rodrigo, coach Rodrigo que é um grande amigo, um companheiro de muitas disputas, muitas viagens, muitos camps, e muitas clínicas tivemos juntos, né, ele pertence a uma família muito tradicional de Belo Horizonte, uma família que tem um nome ligado à natação, a família toda foi nadador, o pai e a mãe criaram uma das escolas que eu acho que é uma das escolas modelos do ensino, da aprendizagem no Brasil de matéria de bebês, eu acho que é referência, né, e o Rodrigo ele faz um trabalho muito bem feito, a nível técnico, eu não canso, eu, olha, você sabe que aquela coisa que é propaganda de graça é essa aí de graça mesmo, porque é muito, é muito merecido, é um belo de um trabalho, e essa live de hoje, ela é uma live importante, porque ela marca o lançamento de um programa que vai acontecer em 2023, estou vendo que o coach Guilherme acabou de entrar aí, você já pode até autorizar a entrada dele, essa é uma live que marca o lançamento do do MVA Sport Camp 2023, então eu, ainda sem entrar, a gente está dando só os boas-noites, o Patrick está colocando ali o coach Guilherme, eu vou fazer uma breve descrição, né, até como, o que são os swing camps, como é que funciona isso, né, isso é uma tradição americana, de muitos anos, os americanos, eles têm as chamadas colônias de férias, fazem parte da cultura local, e os campos estão realizados em múltiplas modalidades esportivas, para todos os esportes, para as artes, para a música, para a literatura, é impressionante o que se faz de campos aqui, então virou uma tradição de todos os anos, né, nas férias escolares do Brasil, o Brasil sempre foi um grande consumidor de swing camps, sempre veio para os Estados Unidos, né, e eu participei de uma, eu acho que o Patrick, você deve ter feito o camp com o Jack Nelson, não fez não? Não, eu fiz com o Greg Troy. Com o Greg Troy, então todo aquele nadador ali da década de 70, de 80, todo aquele nadador, ele tinha essa experiência, né, e isso ficou, né, e hoje os campos, eles estão muito mais desenvolvidos, eles estão muito mais aprimorados, e eu acho que hoje nós vamos ter uma oportunidade de conhecer um trabalho bem bacana, e eu queria até, Patrick, antes da gente conversar com os nossos convidados, você tem que dizer, né, como é que foi a tua experiência, o teu camp, ajudou a tua carreira? Cara, ainda bem, antes da gente passar então para os coaches Guilherme e Rodrigo, eu sou de uma primeira geração de training camp, morar nos Estados Unidos, competir nos Estados Unidos, é uma coisa de longa data, agora, training camp, eu que participava do Pinheiros, e o Pinheiros e o Minas são líderes, né, editam tendência, em 93 o Albertinho pegou, levou 30 nadadores para um dos primeiros, talvez o Albertinho fale até que é o primeiro training camp em grupo, a gente foi para a Flórida, que é o estado Sunshine State, uma das melhores situações para você receber atletas, principalmente do Brasil, que gostam do calor, uma experiência incrível na Bowl Swimming, é uma experiência para o resto da vida, né, a primeira vez que a gente competiu, fez, no caso, competições internas, amistosos, largada em inglês, educativos, mesmo a diversão, são viagens que até hoje a gente lembra, na época, né, era um Albertinho tomando conta de 30 pessoas, hoje mataria um técnico que vai sozinho assim, mas é bom ser um Old School e tudo deu certo com o Albertinho, está vivo até hoje, né, mas vamos falar um pouco mais de experiência de training camp, boa noite, coach Rodrigo. Opa, boa noite, puxa, que prazer, falando com essas feras aqui, puxa, a gente sente até emocionado com as palavras aí do coach, e, assim, Patrick, a gente agradece muito o apoio, a receptividade que a gente teve aí com você, com a Catarina, na Swim Channel, valeu demais, e nós temos em comum, nós respiramos natação, né, a gente fala que tem cloro no sangue, né, desde pequeno, e pra mim, assim, um prazer, uma honra estar conversando com vocês, com esse cara fantástico, que é o coach Alex, com alguns profissionais, assim, e nos ajudaram muito, porque o que fez o nosso programa crescer bastante. É, é isso que eu ia aproveitar, Rodrigo, já aproveitando o seu boa noite, né, e aproveitar pra já falar um pouquinho da MVA Sport Camp, o que que ela traz de diferente, único, no nosso mercado da natação, né? Pode falar da MVA. Ok. Olha, a MVA, a gente, né, se a gente for montar no passado, nós vamos gastar aqui umas três horas de live, né, de tudo que a gente aprendeu no Pine Press, com o coach Alex, no Dave Nadadores, onde a gente teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do coach Gui, e a gente trouxe, então, desde 2015, quando fomos convidados pelo coach Arilson, na época, Gilberto, aí começar a, então, montar um grande programa de Summer Camp pra natação. Então, a nossa história com a Montevideo começa em 2015, onde levamos um grupo só de nadadores, e a gente vem, a cada ano, aprimorando esse programa, trazendo coisas novas, incrementando o programa junto com o coach Gui, junto com o staff dele. E, assim, o grande diferencial que eu vejo no programa da Monteverde, em relação aos outros campos americanos, que são gigantescos, é justamente a atmosfera do camp, onde os atletas ficam dentro do high school, eles moram lá dentro da escola durante esses dez dias, têm a oportunidade de vivenciar uma rotina de uma escola americana, acordando lá, tomando café juntos, indo pra piscina juntos, fazendo todas as atividades, assim, tendo essa relação com os atletas americanos, latinos, e o programa da Monteverde ainda tem uma facilidade, a gente tem ali perto as atrações de Orlando, então a gente pode fazer um programa muito atraente, muito divertido, e muito sério ao mesmo tempo. Eu aprendi isso com o coach Alex, ele falava, o segredo do camp é não ser só treinamento, e não ser só diversão. O segredo é você mixar essas duas coisas, e a Monteverde favorece isso, como nenhuma escola. E a comida tem que ser boa. Desculpa interromper aí, Rodrigo. A comida é boa, é. Eu lembro, coach, faz tempo, mas eu lembro. Tem os três mandamentos do coach. Não pode ser só treinamento, não pode ser só diversão, e a comida tem que ser boa. E você sabe que essa história que o Guilherme está falando é a pura verdade, porque a primeira coisa que os meninos fazem quando contatam a família é... E aí, está tudo bem, está tudo ótimo, foi ótimo, mas a comida é muito ruim. Poxa, isso foi péssimo. E é uma das coisas, e é incrível, como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso lá atrás, na época do Pine Crash. Então, é algo que a gente sempre se preocupou. Porque, vamos considerar uma coisa, gente, o brasileiro come diferente. A gente tem um conceito de alimentação diferente. Então, eu acho que essa talvez seja, Patrick, até a forma da gente abordar o Guilherme. O que o MVA Camp tem de diferente? O que é que o MVA Camp traz? Porque as respostas são ótimas. Eu já vi várias pessoas aí que participaram dizendo que é bem legal. Então, o que é que o MVA Camp traz de diferente em relação aos outros camps? Olha, é uma... Coach, é uma pergunta difícil. Com certeza tem a mesma coisa que a gente falou agora. Treino, sério, bastante treino, tem bastante diversão. Então, a comida é boa, eu acho que é boa. Na verdade, comida é muito boa. Esse ano melhorou muito. A gente também, eu sou como você, Coach, eu acho que essa é uma parte bem importante. E, realmente, foi muito boa. E eu acho que... Acho que cada ano é diferente. Esse ano foi um ano bem especial. Foi um ano que... A gente teve três anos pra trabalhar, né? Porque a última vez que a gente fez foi em 2019. Ah, é verdade. É verdade. E, com certeza, o que o Rodrigo falou é verdade. O grupo é o que realmente faz... As pessoas é o que faz realmente o Camp ser especial. Esse ano, tanto o grupo que veio era muito, muito bom. E nisso, parabéns pro Rodrigo, parabéns pros técnicos dos clubes, né? Que não é só o pessoal da Gota, né? Nem o pessoal de qualquer clube, né? Veio de São Paulo, veio o pessoal de Minas, de outros clubes da região, de BH também. Então, sem dúvida, o grupo foi muito bom, muito unido. A gente tenta passar a nossa mentalidade aqui, né? Da nossa equipe. Eu acho que isso é um dos objetivos que a gente tem. Que eles venham pra cá e tenham mesmo essa vivência da natação americana. A gente tenta muito valorizar que os atletas, ajudem um ao outro, que eles sejam unidos, que eles trabalhem, valorizem bastante o trabalho. Treinar bem, fazer tudo da melhor maneira possível. Nunca reclamar, mesmo quando tá difícil. Nunca fazer isso. Sempre se adaptar ao que está acontecendo. Eu acho que essas coisas fazem especiais. Outra que a gente trabalhou bastante esse ano e eu vi o feedback dos atletas dizendo que isso foi algo muito bom. A gente integrou os nossos atletas de ponta junto com os atletas mais jovens fazendo eles serem técnicos também. Ajudarem a gente dando treino. Então tá lá eu, o coach Fred, o coach Trey. Todos os coaches dando treino e ao mesmo tempo os nossos atletas de ponta pelo menos um por raia ajudando no treinamento. Dando feedback para os atletas, correção, encorajando eles a fazer melhor, sabe? Isso realmente fez a diferença. Às vezes eu falava uma coisa, simples, e eu via os nossos atletas ali realmente dando aquela atenção pessoal para os atletas que estavam treinando e isso acho que fez uma diferença grande. Outra coisa que a gente fez, esse ano foi bem legal, a gente dividiu em dois grupos. Teve o grupo, digamos, normal do Swim Camp, voltado para o pessoal mais jovem, entre, qual era a média de idade? 11, 13 anos, a maioria. De 10 a 14. De 10 a 14. E ao mesmo tempo a gente ofereceu um grupo mais, digamos, a gente chamou de elite, mas era o pessoal ali de 14 em diante, que tinha já uma experiência maior. Então a gente pôde dar um negócio mais especializado para cada um, para cada necessidade de cada grupo. Para o grupo seguinte, o grupo de elite, digamos assim, a gente fez um treinamento mais sério, sem dúvida nenhuma. Enquanto no grupo dos mais jovens a gente faz um treino da manhã muito mais voltado à técnica, muito mais voltado a isso, ensinar eles a como treinar, ensinar eles a como ter a mentalidade certa na hora de competir, na hora de treinar. Na hora de ter aluno também, em casa até mesmo. Enquanto o pessoal de elite, a gente ficou mais focado num treinamento mais forte. A parte técnica do pessoal de elite, a gente não fez realmente um treino só de técnica, mas a gente trouxe o biomecânico Gennady Sokolovas, que eu tenho certeza que o Couto conhece. Os melhores do mundo. Eu acho que é o melhor do mundo. A experiência que ele tem é gigante. Ele fez avaliação com mais de 15 mil atletas, incluindo 80 medalhistas de ouro olímpico. Então imagine, ele sabe tudo, o que você tem que fazer. Ele é fantástico. Então, eu, olha, eu quando eu trouxe, quando a gente acertou de trazer ele, eu tava empolgado, mas quando ele tava aqui, eu fiquei 10 vezes mais, porque o trabalho foi excelente, sabe? O mais importante é que todos os atletas, inclusive, eu trouxe ele pra nossa equipe também, né? Não só pro K, mas pra nossa. E todos os atletas saiam com a mesma impressão. Eu posso ser melhor. Começando hoje. E eu acho que isso não tem preço, sabe? Eles, o Dr. G, né? Que chamam ele aqui, Sokolovas veio e deu um upgrade gigante, assim. Algo que foi sensacional. E a outra coisa que foi, eu acho que foi única, foi a participação numa competição. Pro pessoal do Elite, a gente foi pro Florida Senior Champs, que foi na Universidade da Flórida. Era uma competição de nível perfeito, porque era difícil o suficiente pra não ser fácil deles ganharem, mas também não era aquele nível gigantesco. Então, todos podiam pegar uma final. Até alguns, mesmo treinando a semana inteira forte, conseguiram dar o melhor tempo da vida. Foi uma experiência excelente. Legal. Bom... O que mais, Rodrigo? Mais alguma coisa? A gente vai. Eu vou te cortar, sabe por quê? Porque as pessoas vão saber quem é Guilherme, né? Exatamente. As pessoas vão saber o currículo do Guilherme. Exatamente. Cara, é o seguinte, o Guilherme Ferreira, ele é paranaense, esse sotaque dele, ele não perde. Sotaque? Foi atleta lá do Amaral, nadador de nível nacional no Brasil e professor de educação física. E ele é daquele cara que investiu na carreira acadêmica. E ele foi parar na Rússia. Foi parar na Rússia, lá fazendo a universidade onde a gente estava fazendo o mestrado dele. e eu o conheci. A natação é uma coisa maravilhosa, a natação é uma coisa fantástica. Ele seguia lá a Back Swimming e a gente conversava, mandava mensagem, ele participou até de uma... Foi lá na Copa do Mundo, me dava notícia e tal. E eu trouxe o Gui para os Estados Unidos. Aqui ele fez parte da equipe do Dave Nadadores e depois ele fez um belo do trabalho na Azura. Hoje é o Head Coach da Monte Verde. Mas tem algo que pouca gente sabe e é muito importante. O coach Guilherme foi o preparador físico na conquista da medalha de bronze do Campeonato Mundial de 100 metros lá do peito do Felipe Lima. Ele foi quem assumiu a preparação física do Felipe e, inclusive, ele até mudou para aquele campeonato. E eu lembro muito bem. O Felipe fez a sua última sessão de preparação física faltando 11 dias antes de ele competir. E é algo assim que eu me lembro muito bem. Todo o trabalho, todo o cuidado. Então, é um técnico de primeiríssima linha. Faz um trabalho fantástico. E olha quem conhece o Gui e sabe que está em boas mãos. Está devolvido a bola. Não é à toa que o estilo do Felipe Lima é uma pintura. É difícil achar algum defeito técnico do Felipe Lima. É difícil. Quando você vê outros nadadores, você vê uma pernada mais forte do que o braço. Mas o Felipe Lima ele é uma pintura. Não é à toa que ele realmente é o nono lugar do mundo nos últimos Jogos Olímpicos, medalhista em Campeonato Mundial, ídolo nosso. Então, que bom saber que teve esse trabalho por trás do Felipe Lima. Mas agora, coach Rodrigo, é o seguinte. O atleta que vai para o training camp, como é que é o dia dele? Como é que a gente descreve um dia, fase a fase do que o garoto, o adolescente, vai encontrar na Flórida? Patrick, nós falamos da estrutura toda da Monte Verde, tudo que possui em volta, mas é uma coisa única que tem lá e não tem lugar nenhum, que é o coach Gui e o seu time fantástico de treinadores. Isso ninguém tem. então isso deixa ainda mais especial ainda o programa e mais aconchegante, porque o Gui é uma pessoa muito carinhosa, ele consegue estar sempre perto dos atletas, não tem esse distanciamento, mesmo falando inglês, o tempo todo a gente consegue ter essa sinergia entre a comissão técnica da Monte Verde e os atletas. Mas vamos lá, o programa do Elite, nós temos aí dois programas, o programa do Swinning Camp, que são os atletas até 14 anos, de 10 a 14, e o programa do Elite, que vai de 14 a 17, que tem um treino, apesar de estar na mesma estrutura, ele tem uma composição um pouquinho diferente. Eles acordam às seis e meia da manhã para tomar o café e às sete horas eles já estão na piscina. A gente tem na parte da manhã um trabalho técnico, mas um trabalho forte também e que termina por volta de 11 horas, onde eles têm uma sessão diária de recovery. Então, a Monte Verde tem uma estrutura muito bacana, muito profissional, com banheira de gelo, as botas de pressão, massagem. Então, os atletas podem ter também esse diferencial de se recuperar bem, descansar, almoçar bem, para que voltem à tarde, às duas e meia, para a segunda parte do treino, onde eles têm também um momento de palestras e encontros com os treinadores da Monte Verde, que vão falar diversos assuntos, são só dos nados técnicos, vão contar a experiência deles como atletas, a experiência do atleta que quer ingressar numa universidade americana e continuar treinando. Isso é muito importante, que esse jovem que está indo lá ter essa experiência também saia com uma bagagem importante para tomar a decisão se quer morar, se quer estudar lá e continuar. E no final do dia, depois do jantar, nós temos um passeio bacana com todo o camp, então a gente está falando de quase 100 atletas saindo juntos, convivendo juntos. Então, nós temos uma turma do swimming camp, do soccer, hoje esse ano tem o vôlei e tem o basquete também. Então, vai ser um grande time, um grande desafio para o ano que vem. E o Cote Gui, ele é a cabeça disso tudo. Ele que me ajuda a coordenar junto ao manager da Monteverde para que a gente possa fazer o programa bem tranquilo, que tudo rode bem e com os passeios diários também todos organizados pela Monteverde. Então, um dia tem boliche, outro dia tem compras no Target, Skyzone, Millennium Mall. Nós vamos ter esse ano um jantar especial no Planet Hollywood depois do encerramento e quatro dias de parques no final. Então, a agenda é muito cheia e a turma, na hora que você vê que a turma está começando a cansar, então, a gente vem com um passeio no final do dia, todo mundo muda o astral e a turma chega no alojamento, todo mundo dorme cedo porque realmente é um dia puxado e especialmente para a turma do Elite que no final de semana tem uma competição. O Gui, ele leva a turma no ônibus da própria escola, ele é o motorista, ele é o driver, então, ele vai ter um hotel próprio lá da competição que é dentro da universidade, foi muito bacana a escolha do hotel, então, os meninos vão ter um hotel, assim, muito bacana para poder descansar durante a competição, dormir bem, se alimentar bem, e toda a estrutura da Monte Verde na competição também para dar esse suporte. Então, assim, acho que o programa ano que vem tem algumas novidades aí que o Gui pode contar mais para a gente, está preparando aí ver se a presença de um nadador limpo a gente vai conseguir incluir no programa, né, Gui? Cada ano a gente trazendo uma coisa nova e o mais importante, né, nas clínicas que a gente fez com o coach Alex, o Pinecrest, o Dave Nadadores, foram cinco, 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 né, coach, cinco encontros que a gente teve, em todos eles, a palestra diária, então, eram sete palestras, porque não houve nenhuma palestra repetida nesse tempo todo que a gente conviveu, é a mesma coisa lá com o Gui, desde 2015, trazendo um conteúdo novo, informação nova, tudo que tem de mais moderno, então, isso é muito bacana ver que a gente tem um treinador brasileiro no alto nível da natação americana com resultados brilhantes, com a equipe crescendo cada ano, tem aí uma promessa de uma piscina olímpica aí chegando, né, Gui? Então, tem muita coisa boa vindo por aí e eu agradeço muito ter esse cara aí do meu lado, viu? Ô, Rodrigo, ainda assim, o Elite Camp, seria interessante a gente falar alguma coisa, porque nós dois, inclusive, conversamos ali durante a pandemia que o Elite Camp, ele nada mais é do que uma necessidade, né, porque você estava levando uma garotada que estava em desenvolvimento e aí chega a um determinado ponto, o próprio nadador, ou às vezes, ele tem um irmão mais velho, ele meio que ficava excluído, né, você, poxa, eu já sou campeão brasileiro, né, o que que eu vou fazer numa clínica nos Estados Unidos que só tem esses meninos pequenos? Um Elite Camp, ele é uma ideia fenomenal, eu me lembro que já desde a época do coach Jack Nelson era assim, para você fazer parte do Elite Camp dele, você tinha que ter o Senior National Cup, você imagina, é 49,99, gente, não sei disso, se você não fizesse 49,99, você não treinava no Elite Camp, então, tipo, o Elite Camp, ele é uma coisa que eu acho que foi uma ideia muito bem aprimorada e eu acho que atendeu bastante a demanda, né, Rodrigo? Demais, e assim, nós temos, assim, atletas que vão vários anos seguidos, né, então, ele começa lá com 11, 12, 13, e chega uma hora que ele fala, então, acabou, nunca mais eu vou poder voltar aqui na Monte Verde, e aí a gente começou então uma conversa até com você, tentando fazer um programa novo, e aí o Gui abraçou essa ideia e topou o desafio e fez um Elite Camp assim, fantástico, então, hoje, todo mundo que faz o Swim Camp quer chegar no Elite Camp, quer participar de uma competição, quer ter essa experiência única nos Estados Unidos, né, e assim, a gente procurou fazer também um grupo menor, né, Gui? a gente escolheu seis atletas aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, e vamos fazer o programa com o grupo enxuto, para que eles possam aproveitar bastante, ter esse retorno do biomecânico, né, essa palavra do Coach Gui e da equipe dele, Coach Gui, tem um excelente time, o Fred, o Matheus, e assim, os ministros, esse volume, o volume, o volume de atletas, qual que é o volume de atletas por temporada? Então, o Elite, como ele falou, a gente resolveu fazer um pouco menor, mas, então, o Rodrigo trouxe seis, aí a gente teve outros quatro atletas da Colômbia, da Guatemala e México, também em um nível bem alto, bem legal, e esse grupo treinava junto com o nosso grupo que treina aqui, sabe, a nossa equipe local aqui, digamos, então, eu acho que isso também deu uma, dá um gosto legal para, porque os daqui não querem, sabe, querem treinar bem porque tem gente de fora junto, os que vêm querem treinar bem também porque querem, né, então, formou uma situação ali bem interessante, o grupo se uniu bem e treinou bem forte. foi bem legal essa integração. Enquanto no... Falei. Esse ano, né, Guia, esse ano a gente está tentando fazer um grupo de, no máximo, 15 atletas, então, é um grupo bem pequeno, é bem exclusivo para que ele mantenha esse padrão de excelência, né, para atendimento, para a estrutura toda poder atender os meninos muito bem, então... Guilherme, quando você fala esse ano, quando você fala Guilherme, a gente já está falando da temporada 2023, né? Então, a gente já está falando, quando a gente fala está em 2022, mas a gente usou a palavra desse ano três vezes, então, assim, geralmente acontece no segundo final de semana de julho, então, já estamos falando da temporada de 2023, né? e, realmente, Guilherme, o que esperar da temporada 2023? É, então, é exatamente isso, a gente fala esse ano, porque aqui, quando começa o ano escolar em agosto, a gente já pensa até julho do ano que vem, né? Digamos. Então, sim, a gente está falando do Camp de 2023, que é, eu acho que é o terceiro fim de semana de julho que começa, geralmente. É, e aí dez dias, a ideia é fazer isso mesmo, como parecido com o que a gente fez esse ano, fazer uma semana e aí no fim de semana competição, e aí tem os parques que a gente falou, a gente vai, a gente está planejando em fazer, a gente vai fazer, né, os dois grupos novamente, tanto o Swim Camp, digamos, o Elite Camp, fazer para os dois, realmente vai ser, a gente pensa em fazer um grupo reduzido, no máximo 15 atletas e colocar mais alguns internacionais e colocar para treinar junto com a nossa, equipe local aqui, porque eu acho que essa integração é o que realmente faz a diferença na hora de treinar. Ano que vem é uma, eu acho que vai ser um verão bem especial. Aqui é verão, né, em julho também. É, exatamente, né. das coisas legais, eu acho que não tem momento melhor para nadar nos Estados Unidos que essas temporadas, né, de junho a agosto é muito bom, gente, o clima é bom, as competições são boas, sabe, está todo mundo de férias, tem muita gente, ora, puxa, eu acho que a, a grande fase da natação americana é isso aí, é junho até agosto, é sensacional, é imperdível. Realmente, como o coach falou, como os atletas locais estão todos de férias, é diferente do que no Brasil, não sei, a época do ano também ajuda, né, o fato das férias de verão não serem junto com o Natal, né, mas ali junho, julho, que o pessoal está de férias, o pessoal treina mais, treina muito mais, quando você está de férias você acaba, é o momento que você treina mais, você compete mais, o pessoal está mais relaxado porque não está na escola o dia inteiro, então não é, não precisa treinar antes e depois da escola, então é realmente, como o coach falou, é um momento muito bom, que o pessoal treina muito, compete bem, é excelente. Na realidade, como a gente está falando de adolescência e pré-adolescência, a diversão é fundamental, né, então se a pessoa tem de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos e você tem energia para treinar o dia inteiro, tem energia para acordar às 6h30 da manhã, tem energia para ir no parque, né, para ir no parque no final de semana, é a viagem da vida desses meninos, né, eu imagino que o pessoal quando volte para casa, fala, é a melhor viagem da minha vida, né, eu acho que deve ser uma frase meio comum, é isso que vocês escutam? olha, vou falar, a gente escuta muita coisa positiva, graças a Deus, mas para a gente é muito bom, né, ter essa, esse momento também, mesmo trabalhando e a gente vivendo todo dia uma coisa nova e divertindo com a turma, é muito bom, mas o programa, ele, ele foi feito para isso, né, não só o treinamento, mas que ele possa ter essa experiência nos Estados Unidos e a gente está indo para o Orlando, treinar, né, aprender coisas novas, a gente também quer se divertir, então, todo dia tem um passeio, todo dia tem um passeio, então, a turma não passa um dia sem ter um have fun, né, sem chegar alegre, sorrindo, brincando, então, manter essa atmosfera é um desafio nosso e é por isso que eu levo comigo uma equipe de professores fenomenais, né, que eu tenho que agradecer muito, que é a minha irmã, a Adriana, que é a minha parceira desde o primeiro camp do Pine Press, em 2005, o coach Diego, coach Marão, são todos da família e estão em todos os 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 com a gente e esse ano tivemos a coach Ana, uma argentina que vem integrar a nossa equipe, além dos treinadores do futebol, Boca, Matheus, Carol do vôlei, Felipe do futebol, então, é um time que também vai para dar um suporte para esses atletas, para a gente se divertir junto, manter esse alto astral o tempo todo, porque os atletas, a maioria deles, vieram sozinhos sem os pais, né, o programa, ele é feito para isso, para trabalhar essa autonomia, essa independência, os meninos tem que arrumar a câmara, tem que lavar a roupa, tem que tomar conta da sua comida, do seu material de treino, então, são muitas coisas que a gente ensina no summer camp, não só a natação, então, você ter uma equipe por trás é muito importante, né, o Patrick, sem falar das empresas que apoiam o esporte aqui, eu tenho que falar e agradecer, importante, a construtora Terrazas, Intimo, o supermercado VH, a Judaí, a escola de inglês C.O.K., que são parceiros nossos aí de muitos anos e que fornecem um kit para os atletas, a camisa que eu estou usando aqui, eles recebem lá um kit com uma mochila, boné, garrafinha, a Monteverdi também oferece um kit para eles usarem lá durante o camp, então, assim, só coisa bacana, e o mais bacana, assim, de poder estar perto do coach Gui, da família dele que mora lá dentro da escola, hoje o Gui tem três filhos, né, a esposa Carol, que a gente também adora de paixão, então, assim, é um camp familiar ao mesmo tempo, né, então, isso também dá um aconchego para a turma toda. Já que você agradeceu todo mundo, confirma a página oficial da NDA e também o Instagram oficial, confirma para a gente, Rodrigo. Vamos lá, então a turma que quiser saber mais informação, a página é mvasportcamp.com, tá, e o Instagram é a mesma coisa, mvasportcamp. Lá no site, a gente tem todo o programa, já tem a data, a data, a data oficial, né, já formatada com a Monte Verde, será de 16 a 27 de julho de 2023. Perfeito. a nossa parceria também de muitos anos aqui com a agência Belvitur Lourdes, que faz todo o operacional, passagem aérea, seguro, visto. Então, nós temos uma equipe grande que está trabalhando desde esse camp de 2022 para o de 2023. Então, é mais de um ano de antecedência preparando e cuidando, assim, com muito detalhe, com muito carinho, para que essa garotada tenha uma experiência única na vida deles. E, geralmente, Rodrigo, tem uma data, por exemplo, a gente está falando de um training camp de julho de 2023, mas tudo precisa ser planejado. Tem uma linha de corte, é abril, é maio, é uma linha de corte que fala, bom, aqui eu já defini meu grupo, né? Quando é que vocês fazem essa linha de corte final para levar o grupo bem planejado para a Flórida? Ótimo. pergunta, é importante esse alerta para os pais, para as famílias que estão pensando em fazer um programa, é um programa que tem que ser preparado com muita antecedência, por isso a gente já lançou o programa, já temos o bloqueio aéreo e as datas para que os atletas possam se registrar até o dia 30 de outubro, agora, desse mês, até o final do mês, eles vão entrar dentro do site da mvasportcamp.com, lá você vai ter um formulário e a partir dali você vai ser orientado. A gente já fez uma palestra no início da semana aqui em Belo Horizonte, no Hotel Holiday Inn, que também é outro parceiro muito importante, onde a gente reuniu 80 famílias, 80 pessoas já interessadas no programa, já estão fazendo a sua inscrição, então, quanto antes você fizer, você garante a sua vaga. são poucas vagas, o programa é muito reduzido e ele só tem essa data, não tem outra data, não são vários grupos, como você vê as excursões de Orlando, a gente só tem esse período e aí a pessoa que não conseguir, ela tem que realmente esperar para 2024. Então, dia 30 de outubro, fazer o seu registro e se programar para fazer os pagamentos do site, no cartão, vai ser um programa parcelado, a Monteverja atender o pedido nosso para que os pais possam pagar isso de forma tranquila, sem pesar tanto com o dólar. Então, vai ser, sim, o melhor formato e o melhor investimento que os pais poderão fazer para os seus filhos atletas. Legal. É isso, Gui? É muito legal. Tem uma coisa muito legal que, por mais que eu tenha feito tantos campings aqui nos Estados Unidos, tenha organizado tantos, eu nunca tive esse formato tão perfeito quanto a Monteverde tem. Embora, por exemplo, eu tenha trabalhado no Pine Crash, o Pine Crash já não tinha mais os dormitórios, então os atletas dormiam no hotel. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante, até que o Guilherme fale sobre isso, é que não existe o transporte diário basicamente para a rotina, porque eles caminham para tomar café, eles caminham para o treinamento, eles caminham para a preparação física, caminham para o almoço, voltam para treinar. Então, eles só vão realmente usar algum tipo de transporte quando eles vão fazer alguma atividade. E isso dá, eu acho, uma logística interessante, não, Guilherme? Primeiro de controle, de gestão e até mesmo de usufruir do tempo propriamente dito, não? Exatamente. Isso é o mais importante. como a gente não precisa usar nenhum transporte, eles, do dormitório para a piscina é o quê? Três minutos, cinco minutos caminhando no máximo. Da piscina para o refeitório é outros cinco minutos caminhando. Então, é tudo, tirando isso, que ao invés de você ficar meia hora no transporte, você está usando essa meia hora, treinando, você está usando na sala de recuperação, você está fazendo... Dormindo. Dormindo, descansando, se divertindo. Então, isso realmente faz a diferença. A segurança também, por que não? Você está sempre aqui, é um negócio bem controlado, bem seguro. Então, realmente faz a diferença isso. É um negócio mais tranquilo, dá uma tranquilidade para o atleta. Ah, ele saiu, vem caminhando, estamos ali já na piscina e realmente faz a diferença. Outra coisa que, coach, desculpa, coach, outra coisa que é um diferencial grande é o trabalho que o Rodrigo faz. Isso é sensacional, sabe? Você trazer, imagine ele trazer quantos? 50 atletas? Não, mais do futebol, né? Então, 50 atletas, ele com a equipe dele de avião para cá, organizar todo mundo em todos os passeios, sabe? É uma organização muito boa e eu acho que o carinho que o Rodrigo tem, que toda a equipe tem, o Mário, o Adriano, todo mundo, é incrível. Sabe, a primeira vez que eu fiz o camp com eles foi com você, coach, 2010, e de verdade, eu fui embora de queixo caído, assim, de tanta admiração de como eles cuidam. Eu falei, meu Deus, esses caras são muito bons. Eu tenho que ser como eles, não tem como, os caras são muito bons. Eu mandaria meus filhos com eles, eu espero que um dia você faça um camp no Brasil que eu vou mandar meus filhos para lá para fazer com você. Tem uma coisa interessante que o Rodrigo falou do feedback, o feedback é positivo e eu me lembro, talvez, talvez foi o primeiro camp que a gente fez no Pinecrest, primeiro camp. E foram sete dias no camp e depois foram sete dias em Orlando. E, ao final do camp, eu encontrei com o Rodrigo e o Rodrigo, eu lembro muito bem disso e o Rodrigo disse assim, coach, eles não gostaram de Orlando, eles acharam muito, eles acharam de fombo, eles gostaram muito mais da semana que eles passaram no camp do que no Orlando. Então, tipo, eu acho que essa é uma das grandes estratégias do programa, né? É você fazer a galera treinar forte, se divertir e manter essa animação, puxa, o astral faz muita diferença. E o Gui falou uma coisa ali que é, olha, quem está nos escutando pode achar que acontece muito isso, muito. Cara nadando para a sua melhor marca pessoal em meio de temporada e nadando, treinando forte a semana atual. Acontece uma frequência assim gigantesca e por quê? É porque o espírito faz a diferença. É um dos grandes pontos aqui, acho que, pô, sou fãzaço, estou lendo. Sem dúvida, a empolgação que eles vão, né? Só para acrescentar aqui, além desse staff todo, a gente leva também um médico pediatra, o doutor Fabrício, que é também outro parceirão nosso, pai do Arthur e da Juju, e ele passa toda a temporada fazendo a ronda diária, olhando todo mundo, ver se tem algum problema. Porque, número grande de atletas, você tem que ter uma equipe atrás para cuidar desses detalhes, né? Então, isso é importante para que os pais também tenham essa segurança de saber que tem uma equipe cuidando dos filhos, né? E dando suporte, além, lógico, da equipe toda do Gui. Legal. É, realmente, eu quero repetir isso, porque é muito... O cuidado que o Rodrigo e a equipe tem com os atletas é algo incrível. É algo assim que os pais podem ter total confiança que é alguém que realmente é muito responsável e que cuida das crianças como se fossem da família dele mesmo. É bem... Ô, Patrick, Patrick, só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, Rodrigo, vamos citar aí grandes atletas que passaram pelo camp com o Rodrigo. Diga lá, vamos citar aí. Nossa, me ajuda aí. Ó, a primeira, no primeiro camp, nossa querida Jéssica Lebruin, né? Jéssica Lebruin, participou do primeiro camp no Prime Crash. Quando você me convidou, a gente formou um grupinho do Gota e do Minas e ela estava dentro, ela foi na Olimpíada do Rio, começou a nadar lá. O Vinícius Lanzano, o Dave Nadadores, foi com a Miriam, uma temporada, né? É mesmo, é mesmo. E também aí é um nadador de altíssimo nível, uma pessoa muito querida. Está no auge. Quem mais? O Vinícius Lanzano está no auge, né? Então, é um excelente exemplo, né? Mas essa é uma das coisas muito legais do programa do Gota, né? O programa do Gota, ele sempre foi muito formador, né? E uma das grandes características do Gota sempre foi o trabalho técnico, técnico, né? Então, é sempre uma exigência, né? Porque, e aqui é uma coisa que eu faço questão de dizer, existem muitos swing camps nos Estados Unidos. Tem 300. Tem 300 swing camps nos Estados Unidos. Mas a grande maioria dos swing camps nos Estados Unidos é muito rodado. E eu acho que esse é um grande ponto. E aqui eu falo como técnico. Eu falo porque o meu tempo também não tinha essa preocupação, né? Eu acho que essa talvez seja uma das coisas que o Guilherme seria importante dizer porque a gente é diferente, a gente sabe que essa classe precisa, né? Porque a grande maioria dos campos é aquela história. Roda, 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 volta tarde, roda, 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 volta amanhã. Fala aí, Gui. É, eu sou totalmente do contrário disso, né? Eu acho. Depende. Na verdade, deixa eu falar um pouco. Eu acho que o swing camp, o pessoal ali de 10 a 14 anos é muito mais técnico. Muito mais técnico. Porque eu acho que é a maneira, qual a maneira que a gente pode impactar, ensinar os atletas melhor? Ajudar eles a se tornar mais maduros, né? Como pessoa, como atleta. Ensinar eles a parte mental, como treinar, como ser um bom companheiro de equipe. E na parte da água, como? Como técnico. Se você ensinar a técnica, é algo que vai ficar para sempre com ele. Enquanto ficar treinando ali que nem um louco, vai ver algo, digamos, mais temporário. Então, a gente pensa muito nisso, ensinar. Ensinar algo novo, ensinar algo que eles ainda não sabem, que eles vão voltar para casa e conseguir trabalhando naquilo e realmente ter um impacto grande. O pessoal da elite também, mas como a elite, a gente viu que era um nível maior, eles queriam realmente treinar um pouco mais e aí nessa parte eu trouxe o biomecânico para fazer essa parte da técnica, algo bem mais avançado, mas que eu tenho certeza que realmente fez, cumpriu o papel, teve esse impacto na técnica deles, talvez até hoje. Os meus atletas estão até hoje trabalhando nas sugestões que foram passadas. Eu imagino que os atletas do camp também estão ainda. Então, eu acho que isso faz a diferença. E realmente, o treino da manhã a gente faz bem mais técnico, bem mais nisso, ensinar. O treino da tarde é mais, um treino mais tradicional, digamos assim, mas ainda assim tem o foco, quando você aprendeu algo de manhã, você vem treinar à tarde, claro que você vai lembrar disso, que os técnicos vão dar um feedback em relação àquilo e os nossos atletas que ajudam, que estão ali dando feedback, também vão enfatizar essa parte. Então, eu acho que isso faz, é um diferencial, talvez eu não sabia que era um diferencial, mas você me falou agora que é, então. Na realidade, tem que ser, tem que ser, então é o pilar do coach, a diversão, a alimentação e a natação, que maravilha o training camp, realmente, eu tenho certeza que vai ser a melhor viagem de muitos desses pré-adolescentes e adolescentes, como foi para mim, como o coach proporciona, como vocês coaches proporcionam, então, poxa, espero que a gente tenha conseguido incentivar muitos pais de atletas e atletas nessa entrevista, a gente já respondeu muita pergunta dentro do site da Swin Channel, dentro do Instagram da Swin Channel, levando diretamente para a MVA e a gente tem certeza que os garotos, as garotas, vão estar muito bem cuidados com essa turma aqui que está na live, né? Eu agradeço demais essa entrevista, essa participação, o currículo dos dois coaches aqui embaixo, do coach Rodrigo e do coach Guilherme e, né, sempre ao meu lado, o coach Fusceldi nas principais entrevistas da Swin Channel, coach. Olha, bom demais, acho que eu quero dizer que nós estamos aqui com só grandes amigos, pessoas que fazem parte, inclusive, da minha carreira, são quase como família para mim e, olha, eu super recomendo, né, é um trabalho que eu admiro, é um trabalho que eu incentivo e digo mais, eu acho que faz muito bem para o desenvolvimento do atleta, né, dessa paixão pelo esporte, acho que contribui bastante para a carreira dessa garotada e quem tiver a oportunidade que não perca essa chance. E tanto, e acho que essa é uma das grandes opções, né, tanto aquele que está em desenvolvimento, ou seja, nessa fase aí até o 2, como principalmente agora, com essa possibilidade, porque foi algo que foi criado, com a oportunidade de que você pudesse também ter esse Elite Camp e acho que vai fazer muita diferença, pode ter certeza. Então, eu vou me despedindo do pessoal, mas não acabou, tá? Não acabou, porque a gente ainda vai ter a apresentação do nosso vídeo institucional do Training Camp. Eu me despeço do coach Guilherme, do coach Rodrigo e do coach Alex Pucceldi, o meu padrinho, mas a live ainda não acabou, a gente tem nosso vídeo institucional. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê em breve aqui mesmo na Swing Channel. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Ó, meu padrinho também, por sinal. Padrinho de casamento. Coach padrinho, coach padrinho. Todos dois aqui, ó. Todos dois. Um abraço, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí podem desligar Guilherme e Rodrigo, que a gente vai passar o nosso institucional. Eu nem sei como que eu faço aqui. Eu tenho que sair, né? MVA Sports, do Training Camp, um vídeo maravilhoso. A gente vai ter certeza que na hora que passar o vídeo, o pessoal vai se amarrar. Catarina aqui me ajudando na tecnologia da MVA. que não vai ser. Dizem que eu acho que Se você é um vídeo, E aí E aí, pessoal, esse foi a live especial da MVA, do Training Camp nos Estados Unidos, com a presença do Coach Busseldi, do Coach Guilherme e do Coach Rodrigo. A live, ela vai ficar salva aqui e assim como eu tive a oportunidade de fazer um Training Camp nos Estados Unidos na minha adolescência, eu tenho certeza que vai ser a viagem, a melhor viagem da vida de muitos dos atletas da base da seleção brasileira. É isso. Até a próxima live.